Olá, eu sou a Kécia. Que tarefa difícil é essa de descrever com palavras Bayar Tonelli? Eu tomei algumas notas, vou compartilhar com vocês as minhas reflexões. Bayar preenche sem ocupar o espaço, presença expansiva, atmosférica e quase rarefeita. Ele tem uma chama que desenha palavras em som e movimento, cria perspectivas e novas dimensões de ser. Bayar é pura dedicação à vida e à arte. Aos amigos é carinho e afeto. Guardião dos portais de futuros possíveis e a serem conquistados. Yeros Gamos incorpora a dualidade em sua unidade como um alquimista de si mesmo. Opta por viver a simplicidade de um monge com atitudes saudáveis, cuidados com alimentação, com tônus muscular, banhos de sol e de lua. Ativa palavras e molda o tempo. Contador de histórias, poeta, dançarino, um mito real. Bayar é mensageiro entre mundos, fontes de memória viva, apoteose de puro amor. Em nossas colaborações eu tive o prazer de ter o Bayar participando em uma das performances que escrevi para a aldeia Maracanã, Movimento de Resistência Indígena. Na história da revolução da espécie, Bayar empunhou o seu cajado, citou Darcy Ribeiro e a evolução do planeta Terra. Eu só tenho a agradecer por essa figura que me mostrou tantas possibilidades de ser. Te amo, Bayar. E aí E aí